O processo pode ir mais rápido, isso não tem nada a ver. Ah, eu oriento. Como ela tem 92 anos, eu oriento que no uso do capião dela, ela peça sim justa gratuita. Ela é aposentada há 92 anos. Ela não merece pagar mais nada. Com 92 anos, né? Tem que abrir a porteira pra ela, né? 92 anos. Tenho fé que a gente vai ganhar. Vai, vai sim. Eu sempre falo pros meus alunos, né? Eu escrevo até nesse meu livro aqui, O Direito de Mulher de Azê. Eu escrevi aqui, não existe causa ganha. Não existe, porque o Poder Judiciário, ele tá muito ruim, muito fraco. Vamos respeitar os bons profissionais que tem. Mas tem muito juiz, juíza que não julga nada, põe na mão do assessor, assessora, e ele não entende do assunto. Então acontecem muitas tragédias jurídicas na hora da sentença, sabe? Absurdos. Mas não, tem tudo pra ganhar. Porque cá entre nós, uma pessoa que tem a posse há 40 anos, se ela não ganhar o uso do capião, então quem tem direito a fazer o uso do capião? Né? O que é o uso do capião, então? Né? O que é o uso do capião, então? Pra que... Então joga no lixo, né? Porque 40 anos de posse é muito tempo de posse, né? Já vai usar... 36 espécies de uso do capião já vai usar a extraordinária, que permite até a má-fé. Poxa, provou a posse bonitinho, direitinho, manse pacífica, ônibus dômei. São os documentos com a advogada, a advogada vai atrás. Tem que ganhar esse uso do capião. Tem que ganhar com facilidade, né? Infelizmente não existe causa ganha, mas a chance de ganhar é muito grande. Nada é 100%, né? Mas eu tô otimista. É, nós vamos fazer um trabalho bonito aí, pra dar certo. Vamos sim. Aí, então, eu tenho algumas informações que o senhor passou da aula... Tá bom, pergunta sim, pergunta sim.